O5 sabe galera é Z dos amigos aqui na área então galera mais de uma vez aqui para que para que para que galera agora jogando a fase mais difícil da gente avançar o nosso jogo aqui desse game pra gente desbloquear mais o pessoal e deixar nosso personagem mais forte tá legal então em pra mimcem aqui no modo história o primeiro amido e esquecer não esquecem aquele grande like galera pro canal canal no final o meu amigo amigo seja bem vindo, se inscreva no canal quanto perder o conteúdo desse jogo não precisa fazer todas as coisas então galera vamos pegar o modo mais difícil tá vendo que tá no modo normal o que é mais difícil para a gente começar a liberar as outras fases aí vamos aqui no 1.3 vamos lá então que os jogos comecem relevan galera tô indo com o meu melhor personagem que esse cara aqui ó esse Mega Man ali é um dos meus melhores personagens que eu mais gosto de jogar ele que eu jogo contra os adversários entendeu e com ele que eu consigo passar as fases lá vamos lá então que os jogos comecem deixa eu concentrar aqui agora ó galera para quem não sabe vou ter um novo poder tá vendo ali ó poderzinho ali de rai deixa eu ver aqui tá aqui esse machinado escondido aqui né como sempre deixa eu ver aqui e pelo jeito eu não tenho nada eita perdi um dano sim mesmo carregar aqui ó oi eu morreu não é caraca moleque Caraca, a gente morre com o cara, o cara já morreu Será que dá poderzinho? Não sabia não Opa Tá aqui não Eita Tá aí meu garoto Os poderzinhos aqui também, esse sábio aqui é muito sábio da hora Vamos lá, tchau, bora Eita, lasteira Sobou nem foda os robozinhos Ae 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 a minha espada tá forte, meu personagem tá forte Tá tudo forte ali Por que eu tô passando fácil? Tá no modo difícil, hein Por que eu tô passando facinho, porque aqui meu personagem também tá forte Será que não tem nada pra lá? Porque vai já era, perdi Opa, você é fã? Uma hora dessa? Caraca, mesmo Vamos ver se não vai apelar, né? É possível, mas ganha alguma coisinha, tal Consegui passar com as três estrelas, de boa Tranquilidade pura Vamos ver o que mais é delicado, porque aí Agora vamos pra 1.4, né galera? Vamos lá, então? Mas isso vai ser pro próximo vídeo, galera Agora eu vou nessa Fica todos com Deus, não esquece de dar o like pelo canal Fui!